Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E nesse vídeo agora a gente vai iniciar uma série que são top jogadores até determinado valor Normalmente aqui top jogadores bons e baratos Nesse primeiro vídeo de estreia aqui então eu vou mostrar pra vocês os top zagueiros bons e baratos E o preço que eu tô levando em consideração pra isso rapaziada São os zagueiros até 200 mil coins que ainda conseguem jogar nessa altura do FIFA 20, tá rapaziada? Então se por acaso você quiser a continuação dessa série, deixa o seu like insano Esse vídeo chegando a meta de mil likes eu já trago o próximo vídeo pra vocês Talvez com MC, com volante, realmente a posição a gente ainda não sabe Mas dessa forma a gente ajuda vocês ainda mais a melhorar cada vez o time de vocês Esse vídeo só foi possível devido a uma votação que eu fiz lá no Instagram de conteúdos sugeridos por vocês, tá? A próxima série que a gente vai ter aqui no canal bem provavelmente vai ser amistoso contra os inscritos Então eu tô pensando ainda em como eu vou fazer isso de uma maneira que a gente consiga fazer de boa aí E logo logo eu devo anunciar isso pra vocês Então bora pra cima, top zagueiros bons e baratos até 200 mil coins rapaziada O primeiro deles aqui rapaziadinha é o Van Dijk, né? A cartinha ouro dele As outras cartas, todas elas são mais de 200k rapaziada Então pra você que ainda, né? Quer ter um Van Dijk por menos de 200k Esse jogador é um jogador que consegue sim ter uma diferença ainda em jogo É um cara que tem uma presença de bola legal Porém a gente tem alguns outros jogadores tots, mais de ligas e links um pouco piores Que são bem melhores do que esse jogador, tá? Então pra quem joga com a Premier League, esse Van Dijk ainda cabe E aí você vai utilizar aqui nele um Sombra pra ele correr mais, tá rapaziada? Sem Sombra de dúvidas, tem que ser um Sombra Porque os jogadores nessa altura do FIFA, todos eles tem uma velocidade muito alta Então pra você usar o Van Dijk hoje ainda na atualidade O cara tem que correr o zagueiro pelo menos mais de 85, tá rapaziada? Pra ele ser usável Então tá aí o primeiro jogador, Van Dijk Zer aí, menos de 200 mil coins, né? Passando pro próximo rapaziada, a gente tem o Varane O Varane aqui a gente tem duas versões dele que tá por menos de 200k, né? Que são aqui o Varane 85 e também o Varane 86 Esse jogador é um jogador que dá sim pra usar ainda hoje Ele é um jogador muito bom, tá rapaziada? Ele tem uma presença ali de marcação muito boa É óbvio que pra quem tem um time endgame e tudo mais Não vai usar mais o Varane, né? Mas pra quem tem um time ali mediano e tudo mais O Varane ainda entra muito bem, tá rapaziada? E a melhor cartinha de entrosamento aqui pro Varane é um âncora Vocês vão ver ali que ele vai ficar com velocidade legal Vai ficar com a defesa muito boa Vai ficar com o físico bem bom também A parte negativa dessa carta do Varane é a estamina Que é somente 72, tá rapaziada? Tirando isso, o Varane ainda é uma carta Que vai sim conseguir te dar É um retorno interessante A segunda carta dele também Que pode valer a pena pra quem tem um pouquinho mais de coins Já é a cartinha informe, tá rapaziada? Que tem um pouco de atributos É um pouco melhor Então o Varane também é um jogador legal Mais umzinho pra vocês Ele é um jogador aí da Série A Team, né mano? É um jogador legal brasileiro Tem um link interessante Por esse preço, né cara? É praticamente preço de banana Vocês veem ali que os números defensivos dele são muito bons Esse cara ele era muito utilizado até o meio do FIFA aí E pra quem tá iniciando Sem sombra de dúvidas É um cara que vale bastante a pena também de se usar Vocês tão vendo que com o âncora ali Ele vai correr 89 95 de defesa e 90 de físico É um cara que cabe no time mediano de vocês aí então Por um preço também bem tranquilinho Tá rapaziada? Um jogador muito bom aí também na minha opinião Passando pra mais um aqui A gente tem um militão, né velho? Militão aí Vocês tão ligados que o cara é bugadaço, né? O cara realmente Até essa cartinha ouro dele aqui Era bugada Vocês tão ligados? E essa cartinha dele aqui então É... Se eu não me engano é Road to the Final A versão dessa carta aqui O EFA Champions League Live, né? Boa também, tá rapaziada? Por um preço legal Consegue Você consegue fazer o link dele ali Com o Varane, né? E tudo mais E juntamente linkar ele com o Mendy Que tá por objetivo Nesse aqui também vocês podem utilizar Tanto o Sombra, tá rapaziada? Se vocês quiserem Ele vai correr 95 Defender 94 Ou o âncora Normalmente aqui Pros zagueiros Essas são as cartas de entrosamento Que eu vou tá indicando pra vocês Porque são as que melhores Upam os jogadores defensores, tá? Então tá aí mais um pra vocês Militão bem bom também No PC aqui Ele passa bastante, né? Dos 200k Mais um pra vocês aqui O Hernandês Mas não esse ouro, tá rapaziada? É esse aqui Foot Birthday É uma carta bem interessante É uma carta que corre bem Que tem uma saída de bola legal Que tem uma boa defesa E um bom físico Vocês vão ver aqui Que com as cartinhas Que a gente sempre indica Ele vai ficar bem interessante O passe curto dele É até legal 84 O lançamento dele Já não é tão bom, tá? Mais velocidade De defesa e de físico Vocês estão vendo aí Que é um jogador Que aguenta assim E esse cara tem 5 de drible, cara Vocês já viram isso na vida? Um zagueiro 5 de drible Esse cara tem a perna dele boa ali A perna esquerda Mais um jogador então Interessante pra vocês terem No time aí De top zagueiros Bons e baratos Por menos de 200k Mais um pra vocês Talvez esse aqui Seja o melhor, tá rapaziada? Dessa lista aqui Porque ele é simplesmente Excepcional, cara Sério Ele é simplesmente excepcional Ele tem ali 96 de velocidade 91 de defesa E 95 de físico Mano, esse cara Vocês não estão entendendo O que é esse jogador, tá ligado? Realmente muitas pessoas falam Que esse cara é melhor Do que o Van Dijk Totsman Ele tem uma velocidade Muito boa Tem uma agilidade Um equilíbrio Muito bom O passe curto dele E o lançamento dele São excelentes A defesa dele também É bem legal O pessoal utiliza muito Nele aqui Gordião, tá rapaziada? Que melhora um pouco O drible E melhora também A defesa Mas vocês podem optar E também por outra coisa O pessoal usa aqui realmente Pra melhorar ali A frieza O controle de bola E tudo mais Mas vocês vão ver ali Que a defesa dele Ele fica 99, cara Realmente muito, muito, muito bom, tá? Uma outra carta Que vocês podem utilizar nele aqui É o Backbone Mas acho que não fica tão legal Se vocês quiserem Que ele corre mais Pode usar um âncora também Ou até mesmo um Sombra, tá? Pra correr 99 A defesa dele Fica só 98 Pra melhorar a defesa Realmente é aquela cartinha Lá de Gordião, tá rapaziada? Que vai ficar tudo 99 Mano, esse jogador É muito bom E ele tem um link perfeito Com um outro jogador Que eu vou mostrar aqui pra vocês E aí vocês podem, por exemplo Fazer um time com esses dois zagueiros Que são bons dois zagueiros Colocar um goleiro ídolo E colocar ali os laterais De uma outra liga Linkando direto Com o MC Ou meia direita E meia esquerda, tá rapaziada? O próximo jogador A gente vai mostrar já já, então Mais um jogadorzinho aí Interessantezinho Tá? Esse aqui não é aquele negócio Que você vai falar Ih, que bichão Vai pra quem tá iniciando Tem uma defesa aí Da série A team, né? É um jogadorzinho legal também, tá rapaziada? A defesa dele é legal Aqui esse aqui tem dois Dois pontos negativos, tá? Que é a cabeçada E o salto dele Mas ele tem um metro e oitenta e oito Então ele deve conseguir de boa ali Colocou um âncora nele Vai ficar interessantezinho também Vai ficar com a defesa bem alta É um jogador que principalmente Pra quem tá com um time iniciante Vai conseguir jogar aí De uma forma até que legal Passando pra mais um então, rapaziada Esse aqui é realmente Pra quem tem um time bem iniciante Ele não é aquele cara Que você vai falar Meu Deus Que Deus, tá ligado? Mas pra quem tem um time Que tá começando, rapaziada Um zagueiro que corre oitenta e oito É interessante Porque você coloca uma cartinha De sentinela nele aqui Como eu vou mostrar pra vocês, ó Ele fica defendendo até que legal Mas esse aqui é realmente Pra quem tá iniciando no jogo, tá, cara? O cara fala assim Ah, eu tô precisando De um zagueirinho bom e barato Tá aí então, tá? Vai conseguir Tem uma velocidade legal Defesa boa, físico bom também Não é a melhor coisa do universo Mas é um jogadorzinho bom aí Pra quem tá iniciando Mais um pra vocês aí É um icon, né, cara? É o único icon Que se dá pra usar aqui Ele não é o melhor Longe de ser, tá? Dessa lista aqui A gente tem É o oitenta e nove também Mas o baby é bem melhor, rapaziada Justamente por ele correr mais, tá? E aí você vem aqui Coloca um sombra nele Ele vai correr oitenta e sete Defender oventa e cinco Então assim Como eu falei pra vocês Ele não é o melhor do mundo Mas é o único icon Que dá pra colocar aqui nessa lista De até duzentas mil coins, tá, rapaziada? Esse aqui é o único realmente Que dá pra colocar aqui Até duzentos caros Mais um pra vocês aí Então, boom, desliga Não pode faltar, né? Kabak, rapaziada Tá aí na tela pra vocês Então Tá saindo mais ou menos Cinquenta K Pra quem tá iniciando No game aí também Com âncora Ou com sombra Consegue jogar aí muito bem Vocês tão vendo que vai defender bem Vai ter uma velocidade legal O único defeito dele Realmente é o link, né, rapaziada? Que esse aqui é o único Exclusivamente Pra quem vai jogar Só com boom desliga Porque o cara é turco Joga no Shao Que tão tipo assim Não tem tantos jogadores interessantes assim Pra fazer um link legal A ponto de falar Esse cara aqui é o bichão mesmo, velho Não tem como Tá aí então Mais um pra vocês aí É, pra quem tá com boom desliga Vamos falar que vai usar o Kabak lá Tá aí A Laba Muito barato, tá, rapaziada Trinta K É um zagueiro interessante Tem um metro e oitenta Tem uma saída de bola Até que mais ou menos também Com âncora Ele vai defender muito bem Vai conseguir te ajudar bastante aí Não vejo muitas pessoas usarem Mas como eu falei pra vocês Pra quem tá iniciando no game Pra quem tem aí poucas coins É um jogador que cabe bem também No orçamento E é um cara bem interessante Mais um aí aqui E o negócio começa a elevar o nível Tá, rapaziada Acho que esses aqui vão ser realmente os melhores A gente tem o Smalling Cara, esse Smalling aqui Juntamente com outros jogadores Que eu quero mostrar aqui pra vocês É um jogador muito endgame Tá, rapaziada Pra quem tem esse zagueiro aqui Cara Eu acho que não tem necessidade Tão mais assim, tá ligado Porque o cara corre O cara tem uma defesa legal O cara tem um físico legal Vocês vão ver aqui Que a saída de bola dele também Não é a melhor coisa do mundo Mas é interessante, né Oitenta e oitenta e oitenta e sete É um jogador muito bom Defensivamente a estamina dele Deixa um pouquinho Dejezar setenta e nove Mas é um cara que consegue sim jogar, tá Com âncora Ele vai correr noventa e um Defender noventa e nove O físico dele não muda tanta coisa Porque afinal de contas Melhora somente o salto E um de agressividade, tá, rapaziada Mas esse cara aqui Talvez dessa lista Seja um dos melhores jogadores E aí Vamos ver se já vai aparecer O parceiro dele aqui Ainda não apareceu O parceiro dele aqui não Apareceu um cara aqui Da Ligue 1 Que tá muito barato também, tá, rapaziada Cabe naquela mesma ideia Do pessoal que tá iniciando aí no jogo, ó Vocês colocam um âncora aqui nele Corre oitenta e sete Defende noventa e quatro Físico oitenta e oito Por vinte car, rapaziada Bom também pra quem tá iniciando no jogo, tá Mais um exemplo disso É esse Luiz Felipe aqui Pra quem tem um time da Série A Team, né, rapaziada Vocês podem ver aqui Com o âncora aqui também O cara vai correr noventa Defender noventa e seis E o físico oitenta e oito Então vocês tem que ir de zagueiro, cara A gente tá muito bem servido, né Esse mano aqui Ele não tem uma saída de bola Tão legal assim Mas é um jogador também Bem interessantezinho E aqui a gente tem a dupla de zaga, né Do Smolin, né Mas a gente tem ainda outras opções Devri aqui, rapaziada Tem uma saída de bola muito boa, tá Velocidade legal também Defensivamente bom Só a estamina que peca Vocês vão ver aqui Que com o âncora também Ele fica excelente, tá, rapaziada Excelente E esse aqui ainda tem quatro de perna ruim, tá, rapaziada Sem sombra de dúvidas É um zagueiro também Que vocês conseguem usar em endgame, tá Dentro de campo Pode ser que não responda A todas as expectativas de vocês Mas esse cara e o Smolin ali Acho que não precisa de mais nada Ou o Smolin e o Manolas, né Que é uma opção bem melhor O Smolin e o Manolas Olha os números desse cara, rapaziada Não tem nem o que falar, velho Você coloca um âncora nesse mano aqui Ele vai correr noventa e sete Defender noventa e nove E o físico noventa e quatro Tipo assim, você não precisa de mais nada, tá ligado A estamina dele é legal O passe curto, o lançamento dele é muito bom Defensivamente excelente O salto também é muito bom Então vocês estão vendo aqui, cara Que você usou esse cara aqui Você tem zagueiro até o final do FIFA Por duzentos K De uma forma bem simples O último aqui então, rapaziada É pra fazer a dupla de zaga lá com o Opara Aquele link perfeito Como eu falei pra vocês O cara corre noventa e um Defende o oitenta e oito O físico dele noventa e dois Ele tem quatro de perna ruim também Saída de bola dele é muito boa, rapaziada Noventa e nove de passe curto Noventa e oito de lançamento Só que a visão dele é ruim, tá Mais aceleração legal Agilidade e equilíbrio dele também muito bom A reação e a frieza também excelentes Interceptação ali até que legal Colocou aqui um âncora no jogador Vira um monstro, tá rapaziada E você tem a dupla de zaga ali Por mais ou menos duzentos K, né Você tem uma dupla de zaga muito boa Bugada por duzentos K Robinson e também o Opara E aí coloca um goleirão lá Aicon e uns laterais de uma outra forma Que vocês vão conseguir se dar muito bem O vídeo que eu tinha pra vocês hoje então Era isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se por acaso você gostou Deixa aquele seu like insano Se inscreve aí no nosso canal Pra mais vídeos como esse Bateu mil likes Eu trago mais um Compartilho com seu amigo e tudo mais Nos siga também nas redes sociais Tamo junto Aquele abraço Isso é nóis E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON